Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Green Soul Galera, vamos partir com tudo aí pra cima aí E nós vamos ver se a nossa estratégia lá de conseguir muitas armas ainda está funcionando depois dessa atualização Vamos ver se o... A Kephi não corrigiu isso, tá galera? Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui que a gente precisa comer aqui A gente precisa comer uma paradinha aqui galera Vamos ver se tem aqui parada de comer aqui Vamos ver, vamos ver Precisa comer algo, vamos passando aqui Beleza, show Aqui não tem, aqui tem um baúzinho né, pra gente poder fazer ali ó Tem essa parada aqui galera Vamos comer uma paradinha dessa daqui Vamos comer uma paradinha dessa daqui Show de bola Comemos, já ficamos como? Já ficamos carne de pescoço aqui galera 53 aqui Tá bom, tá legal galera, não tá ruim não, tá galera? Tô levando essas paradas aqui galera Acho que eu tenho que levar mais uma, não tenho não Deixa eu ver aqui Acho que não cara, acho que uma só já vai dar hein galera Uma só já vai dar, deixa eu ver aqui Agora a gente leva esse daqui Vou fazer o seguinte Esse aqui tá com 1.8 Velocidade 0,9 Cara, esse aqui é mais top Galera, esse aqui é mais top Vamos lá, vamos fazer o seguinte galera Vamos fazer o seguinte Vamos lá, vamos embora lá Fazendo essas paradinhas aqui ó Beleza, vamos ver aqui a parada do corvo aqui ó galera Concluída aqui ó Show de bola Aqui pergaminho aqui Depois eu vou mexer nessas paradas aqui tá galera Aqui tem as paradas aqui Tá maneiro Vamos ver aqui, beleza Show Aqui tem o que pra gente? Ah, aqui tem um bifão aqui hein galera Aqui tem um bifão aqui arrumado Mas vamos lá galera Vamos lá que a gente vai farmar aquela parada toda nas laterais lá Beleza? Galera, é o seguinte Antes da gente invadir aqui Pra fazer o teste de como tá Como tá a parada lá Se a parada tá carne de pescoço mesmo Essa parada aqui ó Se a gente consegue fazer o macete de conseguir armas e roupa Fácil Nos boot Eu gostaria muito de pedir o like de vocês Se você não é inscrito Deixa a inscrição aí E verifica galera Todo mundo Quem é inscrito Quem é inscrito Se o sino está marcado Beleza? Porque o Youtube tá carne de pescoço E não está notificando o Tuba Os vídeos do Tuba Beleza? Então eu conto com a apoio de todo mundo Programação no canal É certa Doze horas Dezesseis horas E vinte horas Se não receber notificação Corre lá no canal Ou até mesmo Nem precisa receber notificação Corre lá que vai ter vídeo Beleza? Conto com a apoio de todo mundo Tá galera? E o link do grupo Do canal Está aí embaixo Valeu? Se você quiser participar Corre lá Que vai ser muito bem-vindo Tá galera? Florestas E rochedos Beleza? Vamos entrar aí galera Vamos entrar aí pra gente ver Como que vai ser a parada A gente tem que ficar ligeiro aqui Porque aqui Aqui o bagulho é insano Tá galera? Aqui a parada é carne de pescoço Aqui Vamos quebrando as paradas aqui Até chegar o herboot Tá galera? A gente tem que ir no miudinho Aqui no sapatinho Na tranquilidade E vamos lá Vamos quebrando O que tem direito É que a gente vai subir no XP Tá galera? Toma o XP 20 Beleza? Isso aí garoto Isso aí moleque Quebrou Quebrou nossa arma aqui Vamos lá Vamos pegar essa parada aqui Tá bonito Não fique com medo De sair do mapa Se vier um boot E um 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 puto desse daí Galera Pode sair do mapa Tá galera? Pode sair do mapa Porque não é vergonha não Tá? Não é vergonha não Beleza? Precisa de pedra galera Eu quebrei o bagulho errado ali Beleza? Vamos lá Vamos lá Pega aqui ó Pensei que aquela parada ali Dava pedra Mas é outro minério É outro minério Vamos lá E aqui é a tocha Tá galera? A bruxa chegou lá O ceifeiro Do jeito que vocês quiserem Chamar aí ó Olha lá Meteu o pé Viu galera? Viu? Meteu o pé voado É moleque Pega aí ó Tem que ficar ligeiro aqui Tem que ficar ligeiro aqui Ai Até se arrepia Malandro A gente até se arrepia Aqui quando Quando essa Esse ceifeiro vem Galera Ele vem com um uniforme Diferente ali hein galera A skin dele deu uma mudada hein Ó galera Ó ó ó ó Ó ó ó Ó como a parada é insana aqui ó Galera ó Ah ele correu Ah ele correu Ai matei ele E veio a A pecona galera Matei ele E veio a pecona Vamos meter o pé aqui ó Vamos meter o pé aqui O que que eu vou fazer aqui galera? Eu vou sair do mapa aqui Pra ver se ela vai sair também E eu vou comer uma parada ali Pra poder ficar com o sangue cheio Tá galera Porque a gente não pode dar mole pra cojaque né A gente não pode dar mole pra cojaque aqui Vamos ver se essa parada aqui enche a vida lá galera 64 69 Não enche muito não Tá galera Mas vamos comer essa fruta aqui ó Beleza Completou Sem completou 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 Beleza Vamos lá Vamos lá E vamos lá Pelo menos eu matei ele Antigamente ele não tava correndo não Agora tá correndo Viu galera Já modificou alguma coisa aqui no jogo hein Ah Passei em cima daquela parada ali Falaram que quando passa em cima daquela parada ali Chama o Chama a bruxa né galera Então a gente fica ligeiro aí Esperto Beleza É moleque O macete de matar O macete de matar ali Continua funcionando Tá galera Continua funcionando aí Vamos pegar Criar uma machadinha aqui Show Beleza Tá ali ó Caraca mané A pecona tá em cima Galera A pecona tá em cima do Do candango ali Cara Impressionante isso Vamos lá Vamos dar a volta aqui Galera Vamos dar a volta aqui Porque ela vai desistir da gente Tá galera Ela vai desistir da gente O esquema é esse Tá Paciência galera Tem que ter paciência Pra poder fazer o esquema bonitinho aqui De boa E mete o pé aqui Enquanto a gente mete o pé aqui E dá a volta olímpica lá Daqui a pouco a gente volta lá E pega ela ó Vem aí Vem a bruxa ó Vem né Otário Ah moleque A bruxa não né galera Veio o ceifeiro né galera Sei lá que A alma A alma do mal Mas para desse tipo aí Esse jogo é tudo macabro Todo macabro mesmo Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos dar a volta aí Não tá vindo o boot Tem que vir boot galera Quero boot aqui ó Quero encher aí de armas aí cara Pô tô com arma pra caramba galera Depois vou mostrar o arsenal pra vocês aí Será que nesse jogo vai ter arma de fogo cara Antigamente é uma garruxa velha né cara Pode ser que nesse jogo tenha arma de fogo hein galera Beleza Sai aqui ó Sai aqui E vamos lá Vamos lá Quero ver se eu consigo alguma coisa aqui ó Ah o lobão O lobão vai morrer pra mim O lobão vai morrer Não tem jeito Ai essa bruxa Veja lá o uniforme Viu galera Viu o uniforme dela Como é que tá diferente Beleza Beleza show Pegamos o dente do lobo ali Como é que serve Quem tá vindo aqui Caraca galera Ela veio atrás Não desistiu não cara Impressionante Caralho Ouvi um barulho estranho aqui Malandro Pega aqui ó Ela veio Não deu pra pegar não Caraca galera Me arrepiei aqui Ouvi um Que porra Carinha é essa Malandro Beleza show Mete o pé aqui ó Rapaz Ela não tava perseguindo não Agora tá perseguindo hein galera Vamos mudar uma parada aqui ó Que isso aqui Ih já era Pega ele Pega ele Pega ele Matei ele Deixa eu sair aqui galera Sai do mapa aqui Que porra A parada aqui Ela deu de vida A gente não pode arriscar galera Não pode arriscar Vamos Vamos comer Vamos pegar uma parada Dessa daqui Beleza show Um Dois Três Quatro Cinco Galera Cinco Até a carne crua Vou jogar essa parada fora Aqui galera Vou ter que jogar essas paradas fora Pra poder pegar as paradas lá Galera ó Oitenta e sete Come aí Essas duas aqui Beleza show Vamos entrar aqui Se der vontade de vomitar A gente tá na beirada aqui E a gente pega e sai logo do mapa aqui Tá galera Vamos ver aqui ó Não deu vontade de vomitar Mas tá vindo aqui O que hein Tá vindo aqui Tá vindo a porcaria da pecona galera Tá vindo a porcaria da pecona Impressionante cara Impressionante Essa pecona aqui Tá carne de pescoço hein galera Tava bom demais Pra ser verdade né galera Tava bom demais Pra ser verdade aí Mas vamos lá A gente anda muito mais rápido Que a peca E vamos pegar o que aqui galera Pega isso aqui Porra não tá clicando lá galera Não tá clicando Vamos ver A peca tá vindo Não tem jeito cara Vou ter que dar a volta cara Vou ter que dar a volta aqui Porque complicou A peca tá chegando aqui Muito próximo aqui Quase que Eu me desvio do mapa ali Tá galera Mas a estratégia é essa daí Continua funcionando Topzera Quem tá vindo aqui ó Ó outro boot galera Outro boot aí Rapaz Opa esse aqui não Rapaz Hahaha Moleque Serviram isso moleque Galera Eu tenho que botar essa parada aqui Cara Vamos Deixa aí pra ver Beleza 100% aí Rapaz Vocês viram aquilo Porra Só pega aquela arma dele ali Cara O cara tirou muita vida Nossa cara Muita vida mesmo Bolei agora com a arma dele Pega aí galera Pega aí Pega aí Pega a calça Vamos equipar logo com a calça aqui Pega essa arma aqui Bota o que Bota a madeira lá galera Bota a madeira lá Show Ela veio de novo Vou dar mais uma volta aqui Tá galera E depois eu desisto Beleza Tá ficando de dia Beleza Beleza galera Beleza Pega o que aqui Ah moleque Joga pra pedra Joga no dente Joga aqui Galera Ah Ah moleque Beleza galera O vídeo de hoje É isso aí Tá funcionando a estratégia Valeu Então deixa o like Tamo junto Abração Fui 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 Amém.